Fala galera, aqui é o Douglas da Black Mobile, estamos aqui com o Motorola Moto G, segunda geração e o iPhone da Apple 4S, tá? Vamos fazer agora um duelo de performance aqui pra ver qual aparelho leva a melhor aqui no aplicativo AnTuTu Bankmark, tá? Vamos abrir aqui então o aplicativo e vamos rodar aqui. O aplicativo aqui vai fazer uma série de testes, tá? Aqui no aparelho e o que tiver a melhor nota, a maior nota, ganha este duelo. Bom, vamos então fazer o teste, um, dois, três e já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já já ele vai fazer o teste, tá? De gráficos 2D e 3D. Vamos aguardar então. O Moto G vai simular agora gráficos 3D, um gráfico cheio de detalhes, tá? Pra ver como que a GPU e o processador responde, tá? Então ele simula aqui um gráfico 3D bem pesadinho pra ver se o aparelho vai reproduzir bem. O Moto G já concluiu aqui, os testes, vamos aguardar então até que o iPhone conclua. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora ele começou a fazer a simulação de gráficos 3D também. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Concluído aqui o teste também no iPhone. Vamos ver aqui. O Motorola Moto G segunda geração recebeu uma nota de 19.455 pontos. E o iPhone 4S recebeu a nota aqui 12.861 pontos. Então aqui no quesito hardware o Moto G ele dá um show no iPhone 4S no quesito processamento. O Moto G ele levou a melhor aqui no teste. Então este foi o teste de performance com o aplicativo Antutu Bankmark testando o Motorola Moto G segunda geração e o iPhone 4S.